Sr. Deputado André Ventura, boa noite. Porquê que, na sua opinião, não houve insultos racistas em Guimarães? Boa noite. Boa noite ao Miguel também. Antes de mais, deixa-me esclarecer isto, que é, eu condeno viamentemente, repudio viamentemente qualquer atitude racista, xenófoba ou de minorização por puro preconceito social. É uma atitude pessoal e política civilizacional. Ou seja, é uma condenação sem hesitação. Outra coisa, muito diferente, é, em todos os episódios que temos agora na sociedade portuguesa, imediatamente falamos de um racismo estrutural na sociedade portuguesa. Bastou ouvir ontem estes dirigentes, que agora, meio comentadores de futebol, meio dirigentes políticos, a falar disto para perceber... Isso é o seu caso também. Sim, mas eu assumo, os outros não assumem, eu ao menos assumo. Bastou ouvir-lhes ontem a falar disso e a dizer, bom, temos um problema enorme de racismo estrutural em Portugal, uma coisa que parecia um vírus que alastra sobre todos nós. Nós temos que acabar com isto. Nós não temos nenhum problema de racismo estrutural em Portugal. Não temos. E eu, ou por mim, sempre, mesmo que não seja politicamente correto, a dizer que os portugueses são racistas na sua maioria. Não aceito isso. O João Jesus foi cuspido. Os jogadores são ofendidos todos os dias, nos estádios, infelizmente. Os árbitros. Um árbitro dizia-me hoje isto. Por isso, nenhum árbitro acabava um jogo de cebola. Porque são ofendidos, vilipendiados, humilhados, familiarmente, pessoalmente, todos os dias, todas as semanas. Quando acontece... Isto é, em Portugal, eu chamo-lhe síndrome... A diferença tem a ver com um insulto racista. Não tem a ver com um acordo destinatário. Essa é que é a verdade. Uma imitação de símios, quando Moçavar Ega tem a bola, é ou não uma opensa racista? Está a ser feita a investigação. Eu não vi as imagens. Quando virmos, vamos ver. Nós não sabemos. Vamos ver quando virmos as imagens. Há uma coisa que é certa em Portugal, que é, quando um polícia, um bombeiro, qualquer um, se envolve com uma minoria étnica, é racismo. Quando é o contrário, é uma agressão. E uma simples agressão. Ninguém se indigna. Eu hoje vi António Costa, hoje e ontem, indignado com o que era o racismo estrutural da sociedade, não ao racismo. Estamos todos de acordo. Mas onde é que eles estavam quando os policiais eram agredidos na Cova da Mora? Onde é que eles estavam quando os policiais eram agredidos no bairro da Jamaica? Onde é que ele andava? Porquê é que aí não havia condenação? Aí não era racismo? André, vamos centrar-nos no caso de Guimarães. Mas é que é uma comparação, Pedro. É que nós não conseguimos falar disto sem pensar que há uma grande parte do país, onde eu não me integro, por isso tens razão, eu estou isolado, em achar que há aqui um racismo estrutural. É aí, por isso é que eu lhe chamei grande hipocrisia. Porque ontem dava a ideia... Mas também disse que não houve insultos racistas. Não, eu não disse isto. Se diz o meu comentário, o que eu disse não foi este grande país de hipocrisia, em que tudo, o CDS, parece que estamos envolvidos por uma névoa de racismo. Eu não aceito isso. Eu acho que vivemos num país tolerante. Os portugueses são tolerantes. Não querem a história dos coitadinhos sempre, em que as minorias, sistematicamente, são coitadinhos. E a maioria só está cá para pagar impostos e para dar o que tem que dar. Eu acho que isso não é justo. É fazer de nós um país que não somos. Hoje, eu ouvi o ministro dos Negócios Estrangeiros, com um ar muito soleno, institucional, dizer que isto dava quase cabo da imagem de Portugal. Esta questão do racismo fundamental que vive entre nós. Vamos lá olhar para a sociedade que temos. Somos uma sociedade racista... O deputado André Ventura não fica incomodado quando houve insultos racistas num estado de Portugal? Evidentemente, como fico com dois insultos feministas, com dois homofóbicos, com dois insultos a brancos, como já aconteceu ao Odisseias Veláco Odimos, que é a guarda-redes do Benfica, ao Jorge Jesus, que foi treinador do Sporting. Oh, André Ventura. Deixa-me só dizer isto, Miguel. Há uns meses, o Sérgio Conceição não quer fazer isto no bate-futebol, não é esse o caso. Mas o próprio treinador do Porto disse assim, não creio que haja racismo na sociedade portuguesa. E agora já há. Agora, um dia depois, já há racismo. Nós temos que nos entender. Ou somos um país racista ou não somos. A diferença do Chega para os outros partidos é nós avaliamos esporadicamente cada caso e não dizemos que sempre que há minorias envolvidas é racismo. Portanto, em seu entender, foi excessiva a atitude de Moçá Marega em abandonar o campo? Bom, eu isso não vou avaliar. A minha opinião pessoal não vou aqui... Ou seja, não é futebolística que eu aqui quero revelar. O que eu sei é isto... Nós estamos a falar de futebol, estamos a falar de um eventual caso racista que no seu entender não aconteceu. Eu só não quero avaliar porque é uma posição pessoal. Respeito-a. Respeito. Acho que trouxe um debate à sociedade portuguesa. O que é que eu já não respeito? Aqueles que têm responsabilidade política, como eu, e que tornam isto num caso de lançar uma mácula sobre os portugueses que eu acho que eles não têm. É isso que eu critico. Quando há uns dias não havia nada, quando há uns meses não havia nada, agora somos um país de racistas. Porquê? Porque o destinatário, neste caso, é de cor. Pergunto, se fosse um jogador branco, como é todas as semanas, estaríamos a falar de Vocês os dois dão-me licença. Estaríamos a falar de racismo. Eu acho que isto é importante saber, não é? Dão-me licença. Por favor, Miguel. Obrigado. Obrigado. Eu, por acaso, também acho que não há racismo estrutural na sociedade portuguesa. Ou seja, é preciso distinguir o que é que é o racismo entranhado e o que é que são racistas. Mas há racistas na sociedade portuguesa. Também que sim. E estavam lá ontem em Guimarães, alguns deles. Quer queira, quer não. E eu, por acaso, gosto muito da cidade de Guimarães e gosto muito do clube Guimarães e acho que tem uma massa associativa que me parece muito melhor do que aquilo. Agora, eles estavam lá e a mim o que me espanta é a sua pressa em negar que houvesse racismo e chamar hipocrisia àquilo. Porque ainda não tinha passado uma hora sobre os acontecimentos e eu já estava a ler o André Ventura a dizer, éis um reflexo do síndrome de Joacim. Claro. E depois também há o síndrome de André Ventura. Mas não era só o jogo, Miguel. Deixem-me acabar. Também há o síndrome de André Ventura. Qual é o síndrome de André Ventura? Que é estar sempre a desculpabilizar a todos destes. E a dar a ideia que nós somos um país violento. E a desculpabilizar abusos policiais. E a desculpabilizar situações de perseguição ao imigrante pobre, não ao rico. Mas o que é que tem isso a ver? Que é um nicho de mercado político, desculpe que eu lhe diga, que você tem cavalgado e que cavalga sabendo que encontra público para isso. Acho que as nossas sondagens é os imigrantes ricos. Acho que não. Acho que não são essas, Miguel. Acho que sim. Sabe quem são, Miguel? São as pessoas que vivem nos seguros da cidade e sentem os problemas que nós falamos. Não, não, não. Basta ver, olhe nesta última sondagem, 40% do nosso eleitorado está a dizer. Na grande Lisboa. Sabe porquê? São pessoas que sentem este problema. O que é os coitadinhos versus os que pagam impostos. Só esta tarde, ao ouvir aqui no estúdio um comandante da polícia que estava em Guimarães dizer que sim, que houve um insulto racista, ele, testemunha presencial, é que eu tive a certeza que tinha havido. Ô Miguel, mas não me ouviu. Mas você, inversamente, sem ter a certeza de nada, aliás, acabou de dizer que nem viu as imagens, já estava a dizer que não havia racismo. O que eu me referi à hipocrisia foi à reação de um país político que está sempre pronto, sempre, para... Não está sempre pronto, mas quando acontecem as coisas nós temos que atalhá-las. Olha, a semana passada, este fim de semana foi agredido um bombeiro. Viu algum tweet do António Costa? Por amor de Deus, vamos lá ser sérios, vamos achar hipocrisia política. Mas porquê? Só por ser bombeiro é diferente. Acho que os bombas merecem a nossa companhia. Sim, mas só por ser bombeiro. Deixa-me dar-lhe outro exemplo. Também foi agredido um alfeiato. Pronto, e os polícias quando são agredidos no bairro da Cova do Moro? Viu o António Costa fazer um tweet? Não lhe dava jeito? Não me lembro. Não lhe dava jeito? Não se lembra, mas não fez, Miguel. Não se lembra, mas não fez. E eu o que critico é aqueles que estão sempre prontos para cavalgar a onda do racismo terrível da sociedade portuguesa, uma coisa inconcebível. Mas você está sempre pronto para cavalgar a outra onda, que é a desculpabilidade. É a defesa daqueles que sentem perder uma sociedade. E que são parte da sociedade. Ainda bem que você começou isto por dizer que condenavam o racismo. Os políticos são parte da sociedade. Os bombares são parte da sociedade. Os trabalhadores são parte da sociedade. Ainda bem que começou a sua intervenção por dizer que condenavam o racismo. Porque eu acho que o racismo, além de ser uma coisa abjeta, é uma administração de idioteira. Exatamente. Uma pessoa que acha que a sua cor da pele lhe traz alguma superioridade. O racismo é o idiota. Ó Miguel, mas então te escute lá. Quando atiraram uma cabeça de leitão para o Figo, acha que era racismo em Espanha? Não, era uma crítica ao Figo. Vamos lá ser, vamos lá ser. Não, mas é diferente. No futebol, não é insultado por ser preto. Ó Miguel, eu não vou dizer que foi insultado por ser preto ou por ser branco. Estou-lhe a dizer. Se fosse um outro jogador branco, o que é que nós estávamos hoje aqui a dizer? Que ele tinha sido insultado. Não tínhamos. Era que foi racismo nenhum, porque não sabíamos. Podia ter sido ou podia não ter sido. Quando eles cantaram, ó Maréga vai para o Carvalho, é diferente. Todos os jogadores são insultados assim e os âmbitos. Agora, quando ele é insultado especificamente por ser negro, aí é racismo. Ó Miguel, ainda por cima, num contexto de preocupações mútuas, que eu acho que toda a gente viu. Você não pode fugir disso. Não lhe basta dizer, em abstrato, que é contra o racismo. Miguel, se a Liga chegar à conclusão, se a Liga, as autoridades que ouve ao racismo, seria o primeiro a condená-lo. O que eu disse não foi nada disso. Miguel não percebeu. O que eu disse foi esta hipocrisia política, que à volta disto faz um drama para ter proveitos políticos. Eu como não estou preocupado com isso, eu como não estou preocupado com isso, o Ministério Público, é da PSP, é da PSP, é da imprensa italiana, francesa, espanhola, americana, brasileira. São todos hipócritas. Hoje a imprensa brasileira dizia que em Portugal está a crescer o antissemitismo e o racismo e apontava para mim. Vamos não falar de ignorantes, porque eu acho que não vale a pena não falarmos de ignorantes. Portanto, vamos falar de Portugal. Portugueses, século XXI, sentem-se, hoje as maiorias tornaram-se as minorias. As novas minorias são a maioria que paga impostos, está cá sempre para pagar impostos. Quando acontece alguma coisa, sabe o que as pessoas sentem hoje é que, e eu já disse isto, que se um polícia está altercado com um negro, é racismo. Se é o contrário, é uma mera agressão. Qualquer dia não se pode dizer para a ciência de chinês, porque vem a comissão para o racismo e para a discriminação e abre um processo. Hoje foi desculpa lá só o texto. Hoje a comissão veio dizer que havia 50 queixas contra mim, porque ele suscita as coisas que estão no subconsciente. Suscita as verdades, Miguel, que é o que a política portuguesa nunca teve. Suscita as verdades. Quando você fala sobre a violência e o crime e tudo isso, eu leio, sabe que nós somos o segundo país mais seguro do mundo. Não, Miguel, isso não. Somos o segundo país mais seguro do mundo. E o quinto com a maior taxa de salvo da União Europeia. E quem ouve, parece que somos um país de crime à solta, de crime à solta, em que a polícia é abatida e esprezinhada e agredida todos os dias e isso não é verdade. Miguel, o que eu digo é que não podemos inverter as prioridades. Não podemos inverter os valores em Portugal e estamos a invertê-los. Qualquer coisa que acontece em Portugal é racismo. Miguel, viu o que aconteceu por causa da história da Joacim Catar Moreira? Meu Deus, só faltava tirar-me o mandato. Que país é este? Eu não quero viver num país assim. Eu quero viver num país que não tem problema discutir os problemas. Se há um problema com a etnia cigana, falamos dele. Se há um problema com a minoria, falamos. Qual é o problema? Qual é o problema? Agora tudo é racismo. Qualquer problema que há na sociedade portuguesa que envolve a minoria é racismo. Miguel, eu, como lhe disse, critiquei foi a hipocrisia daqueles que pegando no assunto disseram que Portugal é um país de racistas. Não, mas ninguém disse isso. Seremos um país de racistas, Miguel. Eu não vi ninguém dizer isso. Se disse as redes sociais ontem. Desculpa, eu não vi ninguém dizer isso. Aliás, alguns até diziam que é racistas mas que não admitimos ser racistas. Eu não vi redes sociais. Redes sociais, comentários de políticos. Aliás, o Bloco de Esquerda hoje veio dizer que isto merecia uma profundíssima reflexão pelo racismo que se está a espalhar subterrâneamente pela sociedade. Eu não vi o Bloco de Esquerda dizer isso. E nós olhamos para isto e dizemos que será verdade? Será verdade que isto está a acontecer? Todos os partidos hoje diziam isso, Miguel, que tirando um caso ou outro, que falavam do caso e do episódio, diziam que tem que ser condenado. Ok, partimos desse propósito. Então o que é que você faria neste caso se fosse autoridade? Investigava, que é o que tem que ser feito. Agora, não partia do preconceito para a investigação. Parte da investigação... Não, mas você parte do preconceito para não investigação. Não, não, está enganado. Você parte do preconceito que isto é hipocrisia e que é um esterismo, como você falou, o esterismo antirracista. Não, é o esterismo racista. É o esterismo racista. Olha, eu vou lhe dar este exemplo. O Arménio Carlos chamou-se Curinho ao indivíduo da Troika que esteve cá em Portugal. Mas como não era o André Ventura, ninguém se importou muito. Nem houve comissões, nem investigações. Não houve nada. Sabe porquê, Miguel? Porque somos o país politicamente mais hipócrita da Europa. É por isso. Porque o Arménio Carlos foi agora proposto para condecoração por quem? Quem? O Arménio Carlos, que foi secretário-geral. Por quem? Por António Costa. E chamou-se Curinho a um membro da Troika que cá estava. Vimos alguma indignação? É o André Ventura que é o maior racista do mundo. Vamos ser sérios. Portugal não é um país racista. Mas você está a canalizar votos de racistas. E eu até lhe digo uma coisa. Você deve estar muito contente porque o Chega está com 6% nas sondagens. Eu não é que me preocupa. Mas eu ainda estou mais contente que você. Eu não é que me preocupa, Miguel. Porque eu achei que havia mais. Mas eu não quero... Eu achei que havia mais que 100%. Miguel, não me preocupa as sondagens. Eu quero ser... Estariam atrás das suas ideias. Eu quero ser... E tomar é eu que só fiquei nos 6%. Eu quero ser governo em Portugal. Não quero 6 nem 10 nem 8 nem 18. Quero ser governo. Avemos de ser. Porque eu falo a voz das pessoas comuns. Aqueles que estão em casa e que me estão a ouvir e dizem isto é verdade mesmo que eu não o consiga dizer. Eu quero ser essa voz. E não me importa qual 6% pode... A voz das pessoas comuns... A voz das pessoas comuns... Olha para o episódio e o maréga e pensa a mim de você. Por isso é que não me viu fugiar-me no politicamente correto. Esta é a minha opinião. Fui convidado para estar aqui na TV e estou a assumi-la. Não estou aqui a fugir. Eu agradeço-lhe por isso. Eu agradeço-lhe por isso. É a minha posição. Mas se essa é a voz das pessoas comuns, daqui a uns anos não há um futebolista que queira jogar futebol em Portugal. Ah, por amor de Deus. O Renato Sanches já foi ofendido. O Nelson de Smedes já foi ofendido. O Odisseios, o Jesus que é branco e de Lisboa. Também seria racismo quando conspiram nos olhos de Jesus. Não, por amor de Deus. Vamos lá fugir um bocadinho do politicamente correto e vamos olhar para o país que teve. Eu só discuto isso. Não, não. Eu digo que não há um racismo. Na minha opinião, o Miguel diz que eu não sou a voz das pessoas comuns. Eu estou aqui a assumir. Se houver, estou enganado. Mas eu, é a minha posição. Não há algumas pessoas comuns que eu não recomendo. Muito bem. Oh Miguel, terá os amigos que atender e recomendará quem quiser. Claro que sim. Nunca disse que não era. O que estou a dizer é, na minha perspectiva, o cidadão comum está em casa e diz, aquilo que tem que ser dito é, nós não somos um país racista. Sabe como é que isto vai acabar, Miguel? Eu também acho que nós não somos um país racista. Nós vamos acabar a pagar indemnizações às colónias. Mas aquilo é racismo. Aquilo é racismo. Aquilo envergonha-me. Isso envergonha-me. Aquilo envergonha-me. Eu acho que você, como deputado da nação, devia estar preocupado com aquilo. Estou, estou preocupado. Devia estar. E não era sair logo a desculpabilizar. Mas eu não desculpabilizei ninguém, Miguel. Porque eu hoje, ao ler a imprensa estrangeira, eu tenho vergonha. Muito bem, mas eu não desculpabilizei ninguém. Está enganado. O que eu disse foi que as pessoas dos políticos envergonharam o português comum. Envergonharam as pessoas. Acho que sim. Na minha opinião, sim. Eu tenho que ter todos a subir para o ar e dizer não se passou nada. Miguel, ouça isto que eu lhe vou dizer. Sabe como é que esta história vai acabar? Isto vai acabar a pagar indemnizações às colónias, a devolver obras de arte. Não. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas é a mesma narrativa. Não misturar com o lugar. É a mesma narrativa dos coitadinhos que nós agora temos que pagar. Isso é demagogia. Não é demagogia, Miguel. É demagogia. Isto é demagogia. Isto é demagogia. Isto é demagogia. Como eu dinheiro a pagamos com certeza. Muito bem, muito bem. Mas também como eu apoio não insultamos jogadores negros nos Estados Unidos. Claro que não nem eu. Miguel Dirmiá. Eu já celebrei golos de muitos negros, como se sabe. Portanto, sou insuspeito nessa matéria. Miguel Dirmiá. Há racistas em Portugal. Bom, haverá em todos os países do mundo, penso eu. Daí, extrapolarmos um problema fundamental da sociedade portuguesa, que parece que não há mais nada neste momento. E temos um primeiro-ministro. Quando isto acontece, hashtag não ao racismo e muito bem, grande preocupação nacional. Um polícia é agredido. Um bombeiro é agredido. Um professor é agredido. Nem sequer a declaração passa no Parlamento. Ninguém se preocupa com isso. Isto é com o país que queremos. É o país que estamos a construir. É este. Então eu não quero viver assim num país deste. Mas sou eu. Mas sou eu. É o que eu acho. Mas está você a misturar tudo. Fazer um caldo de cultura. É o que eu sinto, Miguel. Um caldo de cultura dos piores valores que há, que é agressões a polícias, agressões a bombeiros. Mistura isso com racismo, com não sei quanto. E tem os seus 6%. Porque o que eu vi no bairro da Jamaica foi o Marcelo Rebelo de Sousa ao lado dos agressores. E não das vítimas que foram as polícias. Dir-me, ah, é por ser político que estou a dizer isto? Não, Miguel. É porque me envergonha. Envergonha me ver num país em que há sempre vítimas. Há sempre os bons e os maus. Os maus são sempre os que defendem. Há bons e maus polícias. Nós estivemos aqui a semana passada com o comandante nacional da PSP. Aí sentado no seu lugar e eu ouvi isso mesmo. E há racismo na polícia como há racismo em todos os outros lados. Mas diga uma coisa, Miguel. Honestamente, nesse dia viu alguém falar em racismo quando houve agressão dos indivíduos do bairro da Jamaica à polícia? Não. Sabe porquê? Porque os vítimas eram brancos polícias. E então já não interessava falar sobre isso. Não era racismo nenhum. Era uma mera agressão. Mas com certeza que há racismo preto em relação aos brancos. Com certeza que há. Mas aí ninguém se ignorou. Viu que o São Marcelo Rebelo de Sousa a falar sobre isso? António Costa, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Vergonha internacional. Aí ninguém queria saber. Sabe porquê? Porque não era futebol. Não tinha as câmaras a apontar. Não tinha o Marega a sair do estádio. O Sérgio Conceição a agarrar. É por isso. Foi o acontecimento nacional também. É futebol. E nós temos que passar a aprender que uma coisa é o que se passa nos estádios. Outra é a vida dos portugueses. As pessoas não aceitam isto. Na minha opinião as pessoas não aceitam isto. Mas é a minha opinião. E vou assumi-la sempre. A TV convidou-me. Eu vim. Não fuja a minha posição. Suponho que defenda a condenação de quem insultou de forma racista o Moçá Marega. E quem provocou. Defenda a condenação de todos. Quem provocou. Mas ele provocou por ser negra e ter marcado um gol. Com racismo. Moçá Marega. Condenação evidente e indiscutível na minha opinião. André Ventura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.